Hey, hey, amigos! Aqui quem fala é o Goodenote, trazer mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Fortnite Recompensa por Wiki. E hoje eu tenho uma novidade, meus amigos. Hoje eu estou aqui com ele mesmo, John Wiki. Finalmente eu comprei a skin, porque eu assisti o filme e falei, mano, preciso dessa skin pra guardar no meu coração. E vamos nessa, a galera marcou ali no Paraíso das Palmeiras, vou marcar também pra mostrar que eu tô indo pra lá. Deixa eu instalar aqui minha holográfica. E maravilha, galera. Essa skin aqui vem em dois visuais, essa que eu tô usando aqui, que ele tá todo acabado, e tem uma outra que ele tá todo arrumadinho. Vem uma mochila também, porém eu prefiro usar aqui a moeda, que foi uma vitória que eu consegui nesse modo e adquiri esses dois itens, né? O holográfica e a moeda. Ih, meu Deus do céu, mas o que é isso dourada aqui, meus amigos? Opa, essa arminha aqui dourada. Nossa, mano, aí fiquei feliz já. Vai pro chão. Agora eu tô feliz. Nossa, mas eu tô daquele jeito, então. Deixa eu tomar isso daqui. E eu vou guardar aquele outro ali pra mais tarde, porque aquele outro ali sabe como que é, né? Sabe como que é. Deixa eu pegar aqui munição. Espero que consiga ter uma performance melhor nesse episódio. Porque no último eu fiz sete kills, cara. Tava jogando sozinho. Fiz sete kills. Joguei bem, pô. Eu só não sou muito bom em construção, mas eu tento me dar bem aí nas kills. Tem coisa aqui embaixo. Pegar aqui munição. Que munição, né? Ó, já tá rolando a treta. Espero que o meu time não fique morrendo aí, né? Ó, melhor que a minha. A roxa. Vai pro chão. Aqui mais... Nenhum barulhinho de baú aqui. Chateado. Chateado. Vamos ver. Preciso pegar madeira. Cara, tô sentindo que tem alguém... Nossa. Essa arma aqui, ela usa a munição de espingarda? Interessante. Interessante. Eu acho que eu vou trocar... Não, vou ficar com um... Baúzinho aqui, ó. Ok. Munição ali em cima. Vou ir pra perto do meu time. Bom, ambos estão com três vidas. Tá faltando um no time? Tá faltando um no time, mas não tem problema. A gente... Tenta se virar com isso daí. Munição aqui não falta nesse modo, hein? Baúzinho aqui em cima. Maravilha, deixa eu ver. Uh, outra dessa daqui eu vou marcar aqui pra galera. Eu vou tomar isso daqui. A treta rolando. Um caiu. Pega isso daqui. Eliminar ele lá em cima. Foi sozinho. Mais um baúzão aqui em cima. Nossa senhora. Mas desse jeito aqui eu fico... Eu tô de boa. Tô só me preparando. Tô com pressa de morrer, não. Olha o outro também. Marcando tudo aqui pro meu time. E vamos pra guerra. Vamos pra guerra porque parece que os caras estão tendo dificuldades aqui, né? Olha lá. Ó. Vou resolver o seu problema. Opa. Resolvido. Mais um aqui. Ficou muito louco ainda. Tava realmente recarregando. Mas ficou muito louco com o que aconteceu agora. Cadê? Mano. Esse cara do meu time tá longe pra caramba, véi. Esse arquinho aqui eu achei da hora. Só que... Você precisa fazer muita força. Tem que puxar pra caramba pra... Conseguir. Outra coisa. Outra coisa. É... Eu tinha sido banido no último episódio porque eu fiquei muito longe da meta que tem aqui de 500 moedas. O cara tinha chegado aqui em 500 moedas, aí eu sou banido. Então, assim, eu tenho que eliminar o primeiro colocado pra que isso não aconteça. Ou eu tenho que ficar entre eles, né? Tem um airdrop bem aqui. Mas eu vou ficar próximo do meu time. Porque... É a melhor opção, né? Eu tô custando 32 moedas. Ó. E tem um baúzinho ali em cima. Já pega essa munição aí. Ok. Ok. Deixa eu vir pra cá e pegar... Cadê? Ó que maravilha. Ó que maravilha. Vou tomar isso daqui agora. E vou levar isso daqui. Tem alguma coisa amarela ali. Será que é moeda? É moeda lá. O cara do meu time vai pegar. Quanto que ele vai custar? Deixa eu ver. Ele vai pra... Ele tá com 12. Ele foi pra... Foi pra 16. Uau. Tô impressionado. Bom. Deixa eu subir aqui. Pegar esse baúzinho aqui recheado. Mais um pouco de Mane Shield. E falaram pra mim nos comentários aí que tava bugado esse... Esse avião dos Vigadores aí, né? Olha lá. Ah, mano. Não é igual do... Nossa. Mas eu quase tomei, né, mano? Quase tomei. Olha lá. Tá, eu tentei eliminar ele. O cara vai ficar voando, basicamente, né? A outra aqui, ó. Ó. Nossa, esse arco é louco. Eles vão vir pra cá, né? Certeza. Olha o cara caído ali, ó. Olha o cara caído. Parece um... Opa. Ué, pra onde foi minha flecha? Ó, o cara tá bem ali, ó. Não. Agora. Como não acertou ainda? Ó. Os caras do meu time, eu não sei onde eles estão atirando. Pode vir, pode vir. Aparece. Bota a cara. Toma. Tem gente aqui. Toma. Mais doze. Ah, mano. Aqui, isso é louco, meu querido. Não consegui nem construir aqui, véi. Vou pegar pedra aqui. Tem gente aqui em cima. Eu sinto. A presença do inimigo. Eu nem sei porque eu fiz essa... Essa escada aqui, mas tudo bem. Barulho estranho, véi. Ó, o brother do meu time caiu aqui, ó. Vai, se protege aí. Cadê eles? Olha lá. Ai, meu Deus. Adorei esse arco. Combina muito com você, John Wick. Olha lá. Caramba. Calma aí, amigão. Vamos com calma. Opa. Tomou. Sai, 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 sai. Ai. Fiquei preso. Tomei. Tomei. Tomei, mas ainda tem duas vidas. Tá bom. Eu me compliquei muito. Tinha dois caras lá, véi. Eu não sou pró pra isso, não, gente. O cara já entendeu já, né, ó. Mano, eu preciso acertar um certeiro desse. Ó. Tipo assim, ó. Não. Ah, mas meu Deus do céu, né? Boa. Caiu bastante meu valor, hein. Ah, beleza, meu. Aí cê. John Wick versus John Wick. Foi mais um. Foi mais outro. Mais uma recompensa. Oh, meu Deus do céu, Berg. Foi mais outro. Calma, gente. Calma que o sentimento... Deixa eu reviver o cara. Tá a minha moedinha ali, ó. Meu Deus, né? Vamos com calma. Negócio tá insano. Quatro fichas. Tomar meus dois potes. Cadê? Boa. Ah lá. Boa. Ah lá. Lá em cima, lá. Como assim não acertou? Opa. Desculpa. Desculpa, mas meu tiro foi mais rápido. E tem mais um outro aqui, ó. Tô em segundo colocado. Tem um cara aqui que eu não... Cadê? Morreu. Boa. Ah, ele tá com o negócio. Ferrou. Mas tá de boa, tá de boa. Eu acho. Dá pra correr. Nossa, galera. Eu tô... Não consigo nem piscar aqui, velho. O negócio tá frenético demais. Dez kills já. Se a gente vencer essa ainda, mano. Vocês já podem, né? Dar aquele like sensacional. Porque tá frenético. Ô, mano. Incrível. Ó, essa música. Se você parar pra prestar atenção, esse... Parece que alguém tá fazendo construção. Eu tô aí com a colocação. Mano, eu não tô nem em segundo, velho. Eu pensei que tava em segundo. O segundo é o cara do meu time. Eu tô com 92. Ele tá com 100. E o terceiro colocado tá aqui, ó. Nosso lado direito aqui, ó. Ô, meu Deus do céu. O negócio ficou mais fundo aqui, é? Nossa. Nossa. Mas pera aí, né? Vamos com calma. Eu tomei tiro pra caramba aqui. Será que dá tempo? Será que dá tempo? Mas não dá tempo. Eu ainda me ferrando, meu querido. É, a tempestade ia me derrubar de qualquer jeito. Esse cara tentando me eliminar. Deixa eu descer aqui. É, o meu amigo não vai conseguir me ajudar. Mas tá bom. Fui pego de surpresa pelos construtores ali. Fica aqui igual uma tartaruga. Tá, ele não vai conseguir me ajudar, não. Eu acho que só tá sobrando a gente, não tá? Não, tem 14 players ainda. Tem bastante players. Perdi moeda pra caramba. Só espero que eu não seja banido, né? Meu time ainda tá com algumas moedas. Só que a gente tá longe pra caramba, né? Preciso eliminar esse primeiro colocado aqui, ó. Ó. Vamos atrás dele. Vamos atrás dele. Uh! 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 Oh, 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 oh! Feio! Ai, meu Deus do céu. Mas como eu gosto desse modo. É muito bom. Tem mais gente vindo. Eita, priula. Vem. Oh! Uh! Ah, velho. Cadê o cara do meu time? Boa, meu querido. Sargento Sante, é isso? Conto com você, amigo. Conto com você. Boa, boa, boa. Vamos nessa. Cadê o Godenot? 348. Em primeiro colocado. Porque eu eliminei o primeiro, né? Então, agora... Eu tô em primeiro colocado. Vou tomar meu... Vai. Toma. Tá, prelo. Olha o tanquizão. Espero que eu não venha ninguém. O segundo colocado tá vindo. 10 jogadores. Toma esse drink gostoso. Fica completinho. Boa. Vou carregar. Os caras tão vindo. Os caras tão vindo. Ali, ó. Eu não consigo passar aqui. Nossa, esse cara do meu time joga demais, velho. Ficou assistindo eu muito, né, mano? Não dá pra brincar, né? Não sou bom, não. Aqui, ó. Ó. Não, 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 não. Matou o brother do meu time, mano. Mas quem que ganhou? Fala pra mim. Qual que foi a vitória royale? Fala pra mim, fala pra mim. É claro que fui eu, mano. Claro que fui eu. Mas, ó. Peguei um cara muito bom no time. Só que eu tive uma repercussão, cara. Mano. 3 eliminações. Precisão. 100%. Não sei. 3 e 4. Tá bugado isso aqui, tá? Mostra de vez em quando meio errado. E... Cara, incrível, velho. Incrível. Vitória. Pra deixar aquele like sensacional. Eu sabia que ia trazer uma vitória aqui, mas não sabia que ia ser tão rápido. Mas ia trazer. Tamo junto, galera. Deixa aquele like. Conto com o apoio de vocês. Fiquem em primeiro entre 69 jogadores. Uh. Da hora. Valeu, galera. Um abraço e tchau.